Fala aí patinadores, como é que vocês estão? Então, hoje vamos falar do grande evento que está chegando, Traxart Let's Roller and Run 2022. Maratona de corrida e patinação de velocidade que está chegando aí no dia 13 de fevereiro desse ano. E essa é a terceira edição desse evento que acontece lá no Shopping Metrópole, São Bernardo do Campo, São Paulo. São diversas provas para todas as idades, começando aí de 200 metros e 500 metros para o infantil, também tem 1K e 2K para os teens. E aí, 5, 10 e 21KM, que é a meia maratona para a Open e os prós aí da velocidade. E essa de 21K que contém premiação top de 1.200 reais para o primeiro colocado, feminino e masculino, também tendo premiações aí em dinheiro até o quinto lugar dessas provas aí. E esse evento, ele é organizado pela Betreino Eventos, da nossa organizadora Silvana Cole. E aí, vocês podem conferir muitas informações e as inscrições do evento aqui no site mesmo, que está passando para vocês. Importantíssimo para agora, para esse mês, vocês saberem. Pessoal, vocês contam com 50% de desconto até o dia 31 do 12. Então, corram lá, se inscrevam, aproveitem até o fim desse ano aqui para conseguir 50% de desconto. Ou seja, tem dois pacotes de inscrições. Você tem a primeira inscrição, simples, por R$44,50 só levando a medalha, ou então, com kit, com camiseta, bolsa personalizada e a medalha por apenas R$107. Então, pressão, pessoal. Não tem comparação com qualquer prova desse alto nível que temos aí, um preço desse aqui. Então, aproveitem. 50% de desconto ainda dentro desse mês de dezembro, beleza? E esse é um evento que tem o oferecimento, patrocínio de Traxarte, que é aí com o apoio da Secretaria de Esportes e Prefeitura de São Bernardo do Campo. E conta também com vários apoios, com a loja Inline Store, marca La Maglia, Grupo Rollers ABC e de todas as equipes de patinação que estarão presentes participando aí desse evento com a gente. Então, patinadores, não fiquem de fora dessa. Você, patinador de freestyle, patinador de rua, de pista, fitness, venha participar desse evento que, além de competição, é uma grande festa. Então, recado dado, se preparem. Traxarte Last Roller and Run 2022 vem aí. Bora lá! Tchau, tchau!